Eu sonhei com você naquele meu coma venenoso Eu tava toda velha e enrugada E você tava bonitinha e rosa Você me acha bonitinha? Ai não, eu perdi a conta Eu fiz um pedido pra estrela cadente Vem comigo que cê não se arrepende Larga esse medo bobo que te prende Nosso romance Kim Kardashian Fiz um pedido pra estrela cadente Vem comigo que cê não se arrepende Larga esse medo bobo que te prende Nosso romance Kim Kardashian Tchau